A DEG, Delegacia Especializada em Investigação Criminal, cumpriu na tarde desta terça-feira um mandado de prisão preventiva contra Maria Caroline Campos Ferreira, de 21 anos de idade. Ela foi detida em frente ao fórum da cidade. Ela tinha tido a sua liberdade provisória revogada em razão de não estar cumprindo as medidas estabelecidas pelo juiz. Tivemos a informação de que ela e o mandado tinha sido passado aqui para a DEG. Tivemos a informação de que ela estava no fórum e fomos lá dar o cumprimento do mandado da revogação da provisória. Ela foi detida aqui mesmo na cidade de Araguaína? Aqui mesmo na cidade de Araguaína, no fórum. Embora tivesse há mais de dois meses sem assinar o processo que ela devia assinar mensalmente. Ela ofereceu algum tipo de resistência? Não, não ofereceu nenhum tipo de resistência. Carol, como é conhecida, já foi detida suspeita de praticar assaltos à mão armada na cidade de Araguaína. Alguns deles utilizando uma peruca loira. Em entrevista, ela disse que parou de cometer crimes. Porque eu não cumpri aí, mas eu não estava roubando e estão me prendendo. Está entendendo? A informação é que você está fazendo assaltos na cidade de Araguaína? Pô, não era eu não, filho. Se fosse eu, eu falava. Pô, eles estão muito por fora, porque não era eu não. Dessa vez você é inocente? Dessa vez sou. Manda um recado para a população de Araguaína. Você está quieta, fala aí. Eu estou parada. Pronto. Está sem mais assaltos. Nunca mais. Nunca mais. Está entendendo? Pode usar a faca. Pronto, eu estou falando. Está com vontade, irmão. Não dá um alô aí para ele. Quem disse que eu estou roubando aí está mentindo, que eu não estou roubando nada. Já faz um tempo que você não faz. Já, desde quando eu fui presa, nunca mais. Carol, está sendo... Parou. Após realizar o exame de corpo delito, ela foi encaminhada para a cadeia feminina de Babassolândia. Aleluia, aleluia!